Remédios naturais para o tratamento das cicatrizes. O aloe vera hidrata e proporciona elasticidade, enquanto o óleo de rosa mosqueta regenera a pele e atua como um grande cicatrizante. Temos que começar a tratar das cicatrizes, o quanto antes não somente por uma questão estética, como também para que a pele se regenere completamente. Consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais, e preparar um guento natural, para aplicar diariamente até que a cicatriz desapareça, são atitudes que podem ajudar. A vitamina A A vitamina A, ou beta-caroteno, ajuda a conservar a pele em bom estado e favorece a cicatrização. Podemos consumir alimentos que a contenham, a maioria deles são de cores alaranjadas, como Cenoura, abóbora, batata, doce, espinafre, brócolis, damasco, melão, a vitamina C A vitamina C é uma fonte de energia, que exerce quatro funções na pele. Antioxidante, regenerante, hidratante e vitalizante. Por tudo isso, ajuda no processo de cicatrização ao acelerar a criação de novas células na pele, e no desprendimento das células velhas. Alimentos ricos em vitamina C Cítricos, acerola, frutos vermelhos, pimentão vermelho, salsa, cli, brócolis Também podemos consumir suplementos de vitamina C Os mais naturais podem ser preparados com acerola em pó, e são os que o organismo assimila melhor. Silício Um dos mais importantes suplementos para o correto funcionamento da função celular do organismo, e portanto, da pele é o silício Este é o primeiro mineral no qual, pensamos para a saúde da pele, do cabelo e das unhas Muitos cremes reafirmantes o incluem entre seus ingredientes, pois melhora notavelmente a elasticidade da pele Alimentos ricos em silício Abacate, alfafa, arroz integral, cavalinha, cebola, aveia integral, pepino, alho, poroba e terraba, queijo Também podemos consumir silício orgânico, um oligo e elemento essencial Pode-se dizer que ele é indispensável para a saúde do ser humano, além de ser um autêntico elizir de beleza Recomendamos tomá-lo em sua forma orgânica para melhor assimilação Um guento natural é ótimo para cicatrizes Prepare um guento natural com ingredientes cicatrizantes e regeneradores Babosa Se tiver a planta, você pode extrair diretamente a gelatina A de seu interior Se não tiver, pode comprar o gel de aloe vera natural Óleo de rosa mosqueta ou óleo essencial de lavanda vitamina E Você pode encontrá-la em cápsulas, vendidas em farmácias Misture em um recipiente de cristal, a mesma quantidade de aloe vera e de óleo de rosa mosqueta Aproximadamente 50 ml de cada um E adicione 10 gotas de óleo essencial de lavanda e 10 gotas de vitamina E Que funciona como conservante Por fim, mexa bem com um utensílio de madeira Para que se conserve melhor, você pode guardar na geladeira Aplique ao menos duas vezes ao dia, pela manhã e pela noite Cicatrizes doloridas Para cicatrizes doloridas, recomendamos aplicar óleo de hipérico, que também podemos preparar em casa Macere as flores do hipérico em azeite durante 30 dias ao ar livre O óleo ficará com uma cor avermelhada Aplique duas ou três vezes ao dia sobre a cicatriz Além disso, esse óleo também serve, para aliviar pancadas e queimaduras Também podemos tomar o remédio homeopático hipere com 6HC Três bolinhas sob a língua três vezes ao dia Separadas das refeições e dos sabores fortes Pasta de dente de menta, café, etc Cicatrizações difíceis Quando a cicatrização e ou regeneração é difícil Podemos aplicar um creme de arnica, vendido em farmácias e em bários Além disso, também podemos tomar o remédio homeopático arnica 6HC Do mesmo modo que o anterior Mel e propolis Dois remédios antigos As abelhas nos proporcionam duas soluções naturais excelentes e econômicas para regenerar a pele O mel é um alimento com muitas propriedades Entre elas estão as funções humectante, antioxidante e antibiótica É muito utilizado em máscaras para a pele E podemos usá-lo para tratar as cicatrizes Para isso, aplique diariamente mel orgânico durante ao menos 10 minutos Três vezes ao dia Aristóteles o chamava de um remédio para infecções da pele Chagas e supurações Se aplicarmos diariamente sobre a cicatriz E tomarmos oralmente Ele regenerará rapidamente a pele E as cicatrizes ficarão cada vez mais imperceptíveis Também podemos comprar em bários Um creme preparado de própolis Que não provocará a inflamação Que os cremes químicos convencionais Parecem causar Imagens por cortesia de Itimpo e Georgiou E assim diferenças E aí E aí E E aí E aí